Fala galera, esse é o canal Maracola Gamer, voltamos aqui novamente com a sequência do Need for Speed The Run E estamos nós aqui tentando fugir das malditas Porsche Cayenne E agora com o helicóptero, quer dizer, a apelação do jogo está no nível Hard, né? Olha isso Os caras metendo bala aqui, que é me matar mesmo, os caras Pra me morrer aqui, ó Nossa senhora A gente está entrando aqui, acho que é numa refinaria, não sei Ou não, um turno de trem Essa não faltava agora E as Cayenne, está aqui atrás, ó Nossa senhora Essa vai dar trabalho Mais uma que provavelmente a gente não vai pegar ouro, hein? Tem que ficar esperto porque tem... Esse negócio aqui, ó Caramba, hein E as Cayenne, está vendo ali, ó O que é isso? O bateu de trem Os caras estão explodindo tudo As Cayenne sem a frente Acho que tem que desviar desses tambor De inflamáveis Essa daqui esquece de pegar a estrelinha também Aqui deve ter trem, deve ter tudo Galera, essa daqui é difícil Galera, essa daqui é difícil Eu tinha esquecido Eu tinha esquecido As Cayenne, nossa senhora Como é que você morre? Acho que volta lá no começo Mas que eu acho errado aqui Porque a gente entrou numa refinaria Esses galões explosivos aqui Sai Cayenne, um lixo, viu, velho Não, e ela não explode, né? Isso aqui é engraçado Tipo, ela não explode, ela não acontece nada Ela amassa Mas, nossa Agora, nós Só toma E, ó Tem cilindro explosivo pra todo lado Então o jogo já faz o que? Destrói o Vai pegar bem no helicóptero, não? Pegou bem no motor de cauda Já era Então só nós que se ferram no jogo Sétimo carro Mais um carro Isso aí já destruiu Só pra variar E é isso aí, galera Caramba, hein, meu Que jogo Jogaço 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 É isso aí Vamos seguir aqui na sequência Esse aqui também não ganhou Estrelinha Então já tô com três Três missões aí Sem ganhar a estrelinha, né? Rapaziada Já começou a live É isso aí Aqui, ó Vamos ver que carro Que ele vai pegar agora O cara já destruiu Mercedes Porsche R8 Olá Isso aí, ó Yuri Parece um rato, né? Rato gigante Ó, que zumbi You seem to know me But I did not know you Sam sent me Easy, Chevchenko He's a friend Ah, o cara é russo Ó, o maluco no cachorro Eita bagaceira, hein? Ista Ó, que viagem Stop Sinto muito Não entendi Galera Peraí Tentar fechar isso aqui Viagem Vamos ver aqui, galera O que a gente vai escolher Esse é 4x4 Não, é 4x4 Ai, tá travada Que merda Edição limitada Olha que linda Ah, vamos de Pagani, né? Adoro Porsche, mas... Ah, não Vamos de Porsche Galera, é... Pra quem não sabe O motor da... Pagani... Eundra Ele é feito Pela AMG É, motor Mercedes Aí, Kuni Tem perfil desbloqueado Show de bola Galera, já gravei jogo pra caramba Hoje Participação especial aí Até da Cortana Assistente pessoal da Microsoft E olha o lugar Que lindo, hein? Já tem jogo pra caramba Pra postar Não sei se eu vou postar A série completa Pode ser que sim Pode ser que não vai depender Da velocidade da nossa internet Mas aí falta só mais um Pra chegar no final Finalizar logo A gente já parece empinando A gente fácil Tá vendo? A gente pode Quando Cone Tchau, tchau. 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 Já devo ter desbloqueado alguns, né? Mas, é isso aí. Vamos seguir aqui na sequência. Tchau. Tchau. Código 3, Pursuita, oeste no I-75. Que fino agora, hein? Borgia da Azul. Borgia contra Borgia. Borgia é bem. A gente tem um comando nervoso aqui na frente. Achei que ia bater na viatura e jogar ela longe. Eu que fui jogado longe. Ai ai. Será que a gente consegue? Eu acho que não vai conseguir pegar a estrela não. Que sapo. De novo, vai ser a mesma coisa. Eu tenho um visual. Repita, eu tenho um visual. Sai, bicho. Eu tenho um visual. Apenas para você. Apenas para você. Apenas para o pursuit. Apenas para o objetivo. Apenas para o objetivo. Tem que desligar esse cara. Recomenda para o objetivo. Olha lá o fulmão, olha. Onde eu bati aquela hora lá. Apenas para o objetivo. Sai, meu. Sai. Apenas para o objetivo. Pursuita com 3, com 3. Pursuita com 3, Pursuita com 3. M42, ação normal. Ai 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 ai. De novo, gente. Olha isso, velho. Achei que era eu que tinha acapotado. Esses caras só vêm em cima de mim. É incrível. Será que eu sou o mais agressivo deles? O cara está destruindo meu carro, pode. Eita porcaria, hein. O que é isso? Sai, GTR. Porra. Que apelação, velho. Quando fica muito apelativo, fica chato. O jogo tem que ter apelação. Mas quando ele é muito apelativo, que nem está aqui. Olha isso. Ah, vai ser. Que chato, hein. Só em cima de mim. Olha lá. Ó. Já era. Já não vou pegar um... Ah. Merda. Ai ai ai. Vou repetir, gente. Tô ficando irritado já, velho. Tch. 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 A CIDADE NO BRASIL 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 GANHAMO A CIDADE NO BRASIL 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 Vai, vai, vai A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.